Atenção, olha só gente, é a última semana pra você aproveitar a quinzena do inox aqui na Zanini, no centro da cidade de Americana. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Agora vamos falar um pouquinho de presente? Tá precisando presentear? Dá uma olhada nessas travessas, nos rixôs. Olha que legal gente, o pratinho pra você colocar aí o bolo. Isso tudo com preço abaixo aí da média do mercado, porque nós estamos falando da quinzena do inox aqui da Zanini. E quando você fala da Zanini, você sabe que é confiança, é credibilidade e de verdade gente, preço baixo. Agora vamos falar das panelas avulsas aqui, olha a quantidade de panelas também avulsas. Essa também é da linha Solar e eu vou dar um valor aqui especial pra você. Dá uma olhadinha só gente, a panela Solar do tamanho 16 e o tamanho 20, olha só, por 5 parcelinhas de R$ 31,80, você só vai encontrar aqui. Agora atrás de você, mostra aqui também, você vai encontrar, gente, desde os corredores, você tá vendo? Pra você fazer a sua massa, tudo o que você precisa, também os balls, você vai encontrar também, olha só gente, isso daqui é o de silicone, que tá vendendo muito por apenas R$ 12,90. Muito legal pra você presentear ou pra você levar pra casa, o que é legal que ó, não arranha aí a sua panela, tá bom? Então você vai encontrar aqui também os corredores, os suportes, tudo o que você precisar. Agora eu vou dar uma promoção muito legal pra você, que tá precisando presentear, vai num casamento, precisa dar um presente muito legal, muito bacana e ainda você ser presenteado, agora é a hora. Quero mostrar pra você este faqueiro lindo. Dá uma olhada nesse faqueiro da Tramontina, a quantidade de peças, um faqueiro muito legal. Olha essa peça, bem grossa, maravilhosa, vai fazer toda a diferença. Você comprando esse faqueiro, você ganha automaticamente esse jogo aqui da Tramontina Alegra, que são cinco peças pra você e isso, meu amigo, você só vai encontrar aqui na Zanini, no centro de Americana. Lembrando que aqui na Zanini é fácil você comprar, é fácil você estacionar e muito mais fácil ainda você pagar. Tá esperando o quê? Lembrando, quinzena vai até o dia 22 de setembro, então não perca tempo, corra pra cá. Zanini, a loja da cidade, te esperando de braços abertos, venha.